Após incessantes diligências, no dia de hoje, a Polícia Militar acaba de prender mais um criminoso que participou do assalto ao aeroporto municipal de Água Boa. Encontramos ele no bairro Guarujá e também prendemos mais duas pessoas que estavam dando suporte para essa quadrilha. De forma que agradecemos as pessoas de bem de nossa cidade pelas informações, pela parceria e dizer que já identificamos também o terceiro criminoso que participou da ação e temos já a suspeita de quem é o quarto criminoso. As diligências continuarão e a Polícia estará trabalhando para servir e proteger você, cidadão de bem.